Bom dia, crianças! Bom dia, papais e mamães! Aqui quem tá falando é a Tia Amanda, da Escola Maria de Lourdes Lima. E hoje, dia 29 do 9, a Tia Amanda tá passando pra desejar um ótimo dia, que hoje seja bastante produtivo, que a gente aprenda coisas novas e que a gente venha aprender cada dia mais e mais, certo? Vamos lá pra nossa acolhida? Bom dia! Mr. Plot! Música Levanta Que o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Vamos pegar o nosso livro da coleção Descobrir e Aprender. E agora vamos colocar na página de número 85 Ouça a leitura O sol Tem um sol, sol meu Feito de som e magia De cor amarela e jeito engraçado Quando é dia, ele sorri e me espia Quando é noite, ele dorme e se esfria Ao terminar, vamos para a nossa atividade Antes de começar, eu gostaria de explicar que O sol é quando o dia aparece O sol abre com os raios de sol Ilumina e fica claro Quando chega a noite, escurece E a noite surge com a lua E vamos fazer a nossa atividade Quando diz lá Observe as sombras Qual delas é a do sol? Cole papel laminado na sombra do sol O que você vai fazer aí? Vai olhar as imagens, como você pode ver E vai identificar o sol Qual é a sombra do sol E colar papel laminado no sol Terminou? É só fazer bem caprichado E passar para o seu professor Agora, iremos para a página seguinte De número 86 Nessa página, a gente vai fazer o quê? A gente vai pintar O desenho que vai identificar O que você faz Antes de ter uma noite tranquila de sono O que você faz Crianças O que você costuma fazer Antes de dormir? Será que é ouvir uma música calma? Ou será que é comer chocolate? Ou será que é usar o tablet? O celular ou o tablet? Ou será que é ouvir histórias? Bom Explicando essa questão A gente costuma fazer O quê? Ouvir uma música tranquila Uma música que seja saudável Por quê? Porque vai fazer bem A nossa mente Então, assim Esse é um dos hábitos saudáveis Você vai fazer o quê? Você irá pintar Qual deles? No caso, mais de um Certo? Que represente a questão De um sono saudável Certo? Terminou Pintou Pintou Aguarda E passa para o seu professor Bom Agora que a gente já aprendeu A diferenciar o dia da noite O que a gente faz Durante o dia Que é brincar Que é correr Que é se divertir E o que a gente faz Durante a noite Que é descansar Que é repousar Depois de um dia desgastante De tanto brincar com os coleguinhas Na verdade E quais os hábitos interessantes Que a gente faz Para dormir O que a gente faz antes Será que é ouvir uma musiquinha? Será que é ouvir uma historinha? Na verdade É o que se deve fazer Não é? É o que é de fato Tranquilo Para ter uma noite de sonho Bons Não é? É ver coisas boas É ouvir coisas boas Faz bem para o quê? Para a nossa mente Não é verdade? Pronto Então realizamos Com sucesso A nossa atividade de hoje Eu quero deixar aqui Meu abraço virtual Meu beijo E só lembrando Passar a atividade Para os professores De vocês Porque estarão valendo A presença Da sua criança Ok? Tchau